Família, mano, o vídeo de hoje é o seguinte Bolinha, bolinha, presta atenção, presta atenção Acorda pro vídeo, acorda pra vida, tá com cabeça pra baixo por quê? Tá com problema na nuca? Família, a parada é a seguinte Aqui no canal tem vários vídeos, tá ligado? Vários não, alguns vídeos do meu irmãozinho chavecando menina Só que hoje o meu irmãozinho não tá aqui, a gente vai fazer o seguinte A gente chamou uma amiga pra poder chavecar o meu irmãozinho Ele tá lá na casa da nossa mãe, mano Então, mano, a parada vai ser a seguinte Vamos ver se ele vai cair, vamos ver como que ele vai reagir, né? Tando lá, sem ser ele chavecando, sendo ele chavecado Vamos ver se vai dar certo, eu quero ver, mano Você acha que ele vai ficar todo bobo? Você acha que ele vai fazer o quê? Eu acho que ele vai ficar todo sem graça Ainda mais que você jogando com ele, assim, ele vai ficar cheio de vergonha É, vamos ver, eu vou chamar uma amiga, né? A gente já tentou começar a gravar esse vídeo, só que a gente começou um 4x4 É, quantos quadros, na verdade? Só que tava muito barulho, aí eu falei assim Não, melhor a gente jogar uma hang Então a gente vai jogar uma hangzinha Vou chamar ele aqui e vou chamar essa amiga aqui de novo, mano A gente já tinha até feito o começo do vídeo, só que ele deu errado aí Tô começando aqui de novo, beleza? Você chamou o quê? Chama aí, boa... Você tem ela na lista, Arthur? Você mandou solicitação pra ela já? Já Que isso, é aí negado, não Ainda, mas você já viu meu irmãozinho nos vídeos, tá? Você acha ele bonitinho ou você... Ele é muito lindo Eita, tuzinha, pelão Pô, tu vai falar nada, tu? Não vai nem agradecer? Achei ele muito lindo Ué, isso não é trollagem não, né? E trollagem o quê, cara? Então vou trollar aqui, eu tô deitado aqui na cama, jogando aqui Hoje eu tô jogando no celular Hoje eu tô jogando no mobile Cadê aquele Free Fire lá da ban? É, aquele Free Fire lá da ban, eu vou desinstalar ele do PC ainda Eu tô jogando aqui no celular, entendeu? É, e você nem agradece que a menina te achou de linda, chamou você de linda? Você ficou rindo à toa, né? Você ficou rindo à toa, eu ou não? Erro o quê? Você está no jogo MM1, o quê que é isso? Poxa, acho que eu não posso jogar Rank, eu acho Os emuladores não podem jogar Rank, eu acho Sério? Que tiraram a Rank? Separaram o jogador de... Caraca Caraca, velho Não, eu vou ficar aqui conversando então, já que não tem como, né? Já que separaram Mãe, mas é todo mundo no emulador aqui? Só eu que sou emulador, só eu É só eu, é culpa daquele emulador Não, mas vamos ficar aqui conversando, trocando ideias Vamos ficar aqui trocando ideias Você jogou no celular? Não, não tô jogando não Eu tava brincando com você Era trollar Era só pra você pensar que eu tava muito bom no mobile Mas não é, não Não, mas deixa eu falar com você, cara Deixa eu falar com você, eu quero falar com você Essa minha amiga aí, ó Ela disse que você acha muito bonita Ela falou assim Ah, meu sonho é jogar quarto Ela falou Meu sonho é que sou nerto Vai começar umas guerrinhas de trollar E aí, já come... Eu e a bolinha começando com o time O time vai trollar nós dois Claro que não, velho Claro que não O cara tá traumatizado A bolinha do seu time, pô A bolinha do seu time Ah, você acha que eu vou te trair assim? Tomar um cafezinho vendo mesmo Ainda não vou acreditar ainda não Você não acha não você bom o suficiente Pra uma menina não te achar bonito? Oxi Agora eles tomam um cafezinho Senta aqui Ele tá nervoso Eu conheço quem ele tá nervoso Eu conheço, eu conheço Bolinha Eu tô ligando à toa Vocês estão falando de escorres, já tô? Claro que não, cara Claro que não Tá todo mundo na cal Tá todo mundo aqui na cal aqui, velho Né, Dani? A Dani tem 10 anos Você tem 9? Né, Dani? Qualquer lado o fone dela Deve ter bugado, Arthur Arthur, você tinha que dar um fone pra ela aí, ó Vai que você conquista ela Você não queria uma namorada? Arthur, por que você tá assim? Você não é quieto assim? Tá acontecendo É, tá sem graça? Arthur, responde, cara Ah, então vou quitar aqui Vou jogar mais nada não Você acha que eu tô de bobeira? Valeu, Arthur Vamos ver o que ele vai fazer drama Vamos ver se ele vai fazer drama lá Ele vai me chamar Vamos ver ele vai me chamar Mas ele tá sem graça E ele desconfia que é trollar E ele desconfia que é trollar Se ele tivesse em casa sozinho Ele estaria se achando O que é, moleque? Você não quer conversar comigo? Vou meter o pé Oxe, eu tava falando Eu não tava escutando você, não Oxe, será que bugou? Eu não tava escutando nenhuma de vocês Nem a bolinha, nem vocês Ué, ué Também não tava escutando, não Fala, Dani Vamos ver se a Dani agora tava Eu acho que tinha bugado Fala, Dani Oi, oi, oi Agora tamo escutando O arroz Oxe, agora começou a ranqueada Agora começou, começou Não, começou pra mim, não Mas você não tá contando não tempo aí? Não tá contando tempo pra você, não? Não, tá aparecendo aqui uma coisa aqui Ah, tá Demolador MM1 Que nem tava aparecendo pra mim Ah, é, não vai dar certo não Então vamos ficar conversando aqui Vamos ficar conversando aqui, então Ô, Dani, você tem 10 anos, né? Primeiro ela para de falar Depois todo mundo para Dani? Tá bugando um pouco É, tá bugando Isso que eu não tô entendendo Poxa, ele não tava vendo Como que você vai agatear ele? Lança uma cantada pra ele É porque eu não tava Você tem alguma cantada, Dani? Você tem alguma cantada? Você não tem cantada? Fala uma cantada aí pra Dani Dani, fala assim Ah, o Arthur, você me conhece? A Dani? Você fechou do nada, cara Meu Deus do céu É que você tá nervoso Você fechou o Free Fire sem querer, né? Sabe que a gente tá aqui em casalzinho Tá, eu e a bolinha E você e a Dani A Dani tem 10 anos, sabia, Arthur? A gente pode ser casal, Arthur Ih, olha a sua filha Ah, eu não sei, não Ah, tá se fazendo de difícil, Arthur? Tá se fazendo de difícil Você não quer ser meu duo, Arthur? Você não quer ser o duo, não, Arthur? Pode ser, é, não pode ser Ah, então, beleza É um duozinho Você quer que eu pague o casamento de vocês Aqui no Free Fire? Você quer que eu pague o casamento de vocês? Ô, Arthur, posso fazer uma pergunta? Arthur, Arthur, Arthur Ela quer te fazer uma pergunta, Arthur Calma aí, Arthur Mas deixa eu ouvir o que ela Eu quero saber qual é a pergunta dela Você conhece a Dani? Aham A Dani fica a dor que eu dei no seu coração Eita, Arthur Ah, não sei, não sei Para, não sabe o que, cara Vai dizer que você não tá rindo, Arthur E fala aí, como é que você tá? Você tá rindo agora? Fala pra mim, você tá rindo agora? Não, não, eu tô sério Tá sério nada, Zef Tá aí com esses dentes aí, rindo aí Com esses dentes pra fora aí Cara, eu e a bolinha trollou Você pode ser você tá trollando o meu Claro que não, cara Se fosse trollagem, eu ia te avisar antes, Arthur Você é meu parceiro Aham, sei Aham, sei Ele sabe que você não ia avisar muito Ah, se a Dani é a prima da bolinha Uma prima da bolinha Que joga Free Fire Eu vou trazê-la aqui em casa qualquer dia É Pra gente gravar aquele vídeo do beijo lá Eu tinha uma vontade de conhecer o Arthur Aí, Arthur Ele fala que você tem muita vontade de te conhecer Vamos marcar esse rolê, então Pra você conhecer a Dani Ah, vamos marcar, vai Fazer o quê? Não, mas você quer ou você não quer? Você prefere ficar em casa jogando Free Fire Hum, mano Eu quero saber de uma coisa Vai ser comida? Vai Vai, então eu vou, vou É pizza, pizza Opa, pode mandar umas três rolas pro bucho do pai Que o pai vai comer tudo Cara, é um gordo, minha mãe Pode jogar junto Fazer um pôr O que você acha, Arthur? Eu deixo vocês irem no cinema sozinho, Arthur A gente vai no shopping Eu deixo vocês irem no cinema sozinho Você vai? Eu vou Vai com a Dani? Só você e a Dani? Você vai? Eu vou Ele tá rindo à toa Vai pagar aquela pipoca pra Dani no cinema? Arthur, eu tô sem dúvida Você quer ser meu dúvida? Aham Eu sei, ué Pode mandar aqui, ué Eu quero assim, eu vim pra você Eita, dozinha pelada Eita, arrumou uma namoradinha, cara Agora você tem que botar o nome dela na sua bio lá, ó Ele mandou aquele cartão lá, ué Pra ser gordo, você tem que mandar aquele cartão lá Vou mandar, vou mandar Eu quero que o cartão seja meu dúo Mas Arthur, você tava querendo a namoradinha? Porque agora eu consegui arrumar A gente tava caçando naqueles vídeos lá A gente não conseguiu Mas aí eu tava conversando aqui com a prima da bolinha E ela falou Ah, eu acho seu irmão muito bonito Eu falei Ah, então vamos lá, né Pode ser que a gente Ele é lindo Eita, dozinha Manda aí, manda aí, manda aí Tem que conquistar ela primeiro, né Herto, como é que ela vai chegar te mandando cartão aí Você que tem que mandar o cartão também É, mas eu não tenho dinheiro Eu fui pra Falência lá Comprar de maluco delegado lá Fui pra Falência, comprou o teclado Queria ser imobilador, eu Isso que dá, isso que dá Antes de falar, Herto Antes de falar Então você pode fazer o quê, Herto? Você pode botar o nome do seu pet O nome dela, entendeu? Aí, ó Dani, já pra começar a conquistar, né Usar as que é igual Deixa eu ver Deixa eu ver Que tem como eu trocar aqui É, eu não tenho cartão de pet, não Gado demais, família Quer trocar o nome do pet Pra botar o nome da Dani Começou assim, já no primeiro dia Você tira seu nome, Arthur Game Pra botar a Dua da Dani? Ah, eu boto, ué Ih, ó Que isso, mané Ih, Arthur Ih, ela vai botar a Dua da Arthur, cara E aí, mano Posso contar pra minha mãe e pro seu pai Que você arrumou uma namoradinha no Free Fire agora? Oxe, mano Não sei ainda, ué Ainda não sei Por enquanto é duro Mas não sei Mas pra frente ainda Vamos ver Pro dia que eu vou pensar Ó, você vai pensar ainda? Arthur, não é todo dia Que é uma menina bonita Que quer namorar com você, Arthur Então manda foto aí, ué Pode mandar foto aí, por favor Mas também não tem Você tá numa condição de poder escolher muito também, não Você tem nove anos de idade Tá começando agora a carreira aí, né De... Pré-adolescente De um pré-adolescente Nem criança, entendeu? Você namoraria o Arthur, né? Namoraria ele Muito lindo Arthur, quando vê a foto dela Vai babar também Vai babar Vai babar Já baba sem ver nada Ó, muito bonita pra você Chamou você de feio, Arthur Eu tenho que ver a foto Para, vai Equivale ao sentimento Você achou ela legal? Você achou ela legal? Legal Então pronto Mas que beleza Não significa nada, Arthur Que significa Não vê o que namora seu irmão? Feio pra cara meio linda Mais ou menos Mais ou menos Você me respeita, garota Mais ou menos Chamou a bolinha de mais ou menos O Arthur é o mais lindo, né, Arthur? Ah, faz o que? Dos meus irmãos Fazer o que? O cara se acha, né? Eu quero ser Arthur, mas entre eu e você Arthur, eu sou mais bonito, né? Você sabe Não, Arthur é lindo A Dani tá falando isso Porque ela tá apaixonada por você Tá bonitão Agora você tá com maior feião Osti, por que eu tô feio agora? Mano, tá parecido esse cabelo Com um cabelão do Roblox Sei lá Mas você tá mais abançoado Não, Arthur Presta atenção, presta atenção Relaxa, relaxa Então quer dizer que você Desafia você e sua namorada Versus eu e minha namorada É isso? Aham, se você quiser pode fazer Então ela já é sua namorada Você admite que ela é sua namorada já Vou levar ela aí Pra sua mãe conhecer ela Bom, Dani Você vem aqui pra casa amanhã, Dani Minha mãe vai vir aqui amanhã Não, mas amanhã não vou aí não Pedro, eu tô com um colinho Eu achei Eu achei Eu tô com uma papagaia não Que eles nem trabalhavam Ah, então você vai ficar de bobeira amanhã E eu te levar pra comer uma pita então Eu, você, a Dani e a bolinha então Ei, mas você não tá nem feliz não Que você arrumou uma namoradinha agora? E por que você tá mandando coração em rosa toda hora? Diz que você tá aí na sua casa E toda empolgada Balançando os braços assim E mandando esses emojis Aposta Eu vou pegar uma foto de uma menina bonita na internet Vou mandar pro WhatsApp dele Pra ele ver que é ela Vai ficar tudo mais... Então, Arthur Eu vou te mandar aqui uma foto da Dani aí E você vê, beleza? Vou até seguir o Arthur Ih, Arthur falou que vai te seguir Vamos lá, Arthurzão, Arthurzão Tá preparado, Arthur? Vou te mandar lá no seu Instagram agora, hein? Agora, hein? Você tem 9 anos Essa menina que eu vou te mandar agora Que é a Dani Ela tem 12 anos, tá bom? Ela é mais velha que você um pouco Mas tem importância de ser um pouquinho mais velha? Aham Você não tá podendo escolher muito, né? Tá encalhado aí já há anos, né? Tá 9 anos encalhado, né? Deixa que eu desencalho ele Eita, eu vou te mandar uma foto agora Eu vou te mandar agora Vai lá no Instagram lá, vê Vai lá Menina, a gente achou no Google Aí a gente vai usar aqui no vídeo só pra... Aí, galera, essa menina aqui, ó Galera, é essa menina aqui, galera Só que a gente tampou o olho aí pra poder, né? Vai que... Vai lá, pode ir lá Pode ir lá agora que eu já te mandei Já te mandei Chegou aí a foto? Mano, ele vai... Mano, você quer ver essa reação dele, velho Será que ele vai ligar? É porque ele tá desconfiado que é trollar Então ele tá tipo assim Hum, não sei Morreu Morreu, cara? Por que que você morreu? Mano, eu tô bonita Sua namorada, velho Nem parece Você pera, ela tem quantos anos? Pode falar? É, 12, 12, 12 Por quê? Não parece ser mais velha? Tem 18 Parece ter 18? Nada, tem 12 Amanhã você vai sair com ela, Lioto Amanhã você vai sair com ela Tá nervoso? Não, né? Se prepara, filho Não Amanhã eu vou gostar Tomar um banho Jogar um mais fiel Hum, então tá bom Então, hein? Você sabe dançar? Ela gosta de dançar Ela gosta de dançar Você vai dançar com ela? Tiktok? Vai no passinho do Tiktok É, pessoalmente Vocês tem que fazer aquele vídeo Tá salvo dançando Hoje nem com a irmã de Carol A irmã de Jessica Nem tô conseguindo dançar direito Já tá dançando com outra menina, Dani Não acredito nisso É, vai dormir tendo uma namoradinha Vamos começar a partida? Nós não tão falando aqui Nem tão conseguindo jogar É, é verdade É, mas não tá indo, não Não tá indo, né? Porque eu sou emulador No meu mistério com o meu baile É, Arthur Agora separaram eu De você, Arthur Agora você só vai jogar Com o seu do, então Olha, tô pra você, ó De você, Arthur Vai mandar o que pra ela, Arthur? Passinho do Tiktok Ou coração? Não, eu tô aqui só É, Arthur Ah, não É, Arthur Posso falar um negócio? Caiu na trollagem Sabia nada Sabia nada Tava toda aí já Mano, até suspeita Que isso era trollagem Por que que você suspeitou? Por que que você suspeitou? Cara, eu já sabia disso Para Você voltou no Instagram assim Morri? Muito bonita Ah, você acreditou Eita, Arthur Você acreditou Por que não morrer? Eu fui fingir Aí eu falei Mano, eles estão trolando Aposto Eu falei Ficou mandando coração Toda hora Toda hora Mandando coração Manda aí Manda aí Um tchauzinho Pro vídeo aí Galerinha Se você viu o vídeo até aqui É porque você gostou Se você gostou do vídeo Deixa aquele likezinho Pede like aí Fica quieto Fica quieto Caiu na trollagem Fica quieto Caiu na trollagem Pede likezão aí Ah, mano Pede aí uns 100 mil likes aí Que eles conseguiram me enganar não Que eu só fiquei aqui Mandando ser muito coração Eu não consegui o quê? Só pra ninguém suspeitar É E até ela no cinema com ela amanhã E até ela no cinema amanhã Comer uma pizza Tudo É, cara mentiroso Foi, cara mentiroso Mas você não ia comigo não? Não, mas se fosse verdade Você ia? Não ia não É, mas mentiroso Mentiroso demais, velho Então beleza, então Família, esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado, Dani Por ter ajudado a trollar Meu irmãozinho Caiu que nem um patinho Agora não aceita Família, esse foi o vídeo de hoje Se você gostou do vídeo Deixa o seu like Se inscreve no canal Porque você tá aqui, né? Se tá aqui até agora É porque você curtiu Então se inscreve no canal Pra você acompanhar O próximo vídeo do canal E é isso Tamo junto É nóis Valeu, falou Fui!